A convite do governo brasileiro, os países classificados para a Copa do Mundo vão enviar policiais para reforçar a segurança no evento aqui no Brasil. Cada país participante vai poder enviar sete profissionais de segurança. Parte desses policiais vai atuar no Centro de Cooperação Policial Internacional instalado em Brasília. A outra parte dos policiais estrangeiros vai acompanhar as partidas de dentro dos estádios e também vai estar presente nos pontos de concentração de torcedores. A principal função dos profissionais é ajudar a polícia brasileira em relação aos estrangeiros que vêm para a Copa.